Era uma vez quando o liberalismo ainda era uma ideia inovadora e não havia infiltrado por todos os poros do corpo social, um cara chamado John Stuart Mill. Ao lado dos propositores mais famosos da doutrina liberal, ele deixou livros com propostas de organização racional da sociedade, algo que ficou conhecido sob a rubrica do utilitarismo. Mas também ele deixou comentários em tom mais pessoal sobre o comportamento dos seus contemporâneos. Nessa parte da sua obra, a gente já encontra definições de trabalhadores de colarinho branco como um grupo singular, a parte de tudo. E nesse grupo se encontravam os agentes de loja, os diretores de escola, os representantes comerciais e profissionais altamente qualificados. Gente que já na época estava criando sua própria cultura profissional e se diferenciando tanto da classe trabalhadora, pessoal que trabalha com as mãos, quanto dos proprietários de grandes conglomerados, de fazendas, de governos, que é a gente que faz dinheiro de verdade. Então justo o Stuart Mill, esse grande patriarca do liberalismo, descreve a classe de colarinho branco em termos bem desfavoráveis. Como uma gente que, por ter que vender sua imagem favorável e inovadora de si próprios para competirem no mercado, acabavam recorrendo à dissimulação, à puxação de tapete e a certas extravagâncias, que naquela época de respeitabilidade iluminista não era nem a postura das elites econômicas. A cultura dessa gente era uma cultura de decadência, portanto, e estava ligada à falência de certos valores iluministas e religiosos. Aqui a gente está falando do começo do século XIX, quando a alta burguesia, os donos de verdade das coisas, se punha como uma classe super respeitável, dona da moral, interessada em filantropia, inclusive, como aquela classe que dita os bons costumes e o refinamento artístico. Membros de uma dada família poderosa tinham a obrigação de manter o bom nome da Stirpe, e isso não era algo da boca pra fora. Então, se as filhas se engravidassem cedo demais, elas seriam mandadas pro convento ou pro interior, longe de olhos vistos. Já os filhos de vaso eram postos no exército pra se endireitarem ou morrerem de vez. Não tem nada a ver mesmo com a decadência relapsa do agrobóide elite brasileira, da senilidade de fralda geriátrica dos gurus do presidente, ou com a extravagância da Paris Hilton e outros membros da autoburguesia, do lixo moral que é a nossa burguesia. O mundo mudou muito desde então, e a burguesia respeitável e de fato educada com erudição é hoje uma minoria tão ínfima que praticamente não existe fora da Europa, de certos países árabes e do extremo oriente, onde ela ainda se porta como um tipo de aristocracia caquética, mas orgulhosa de suas origens. Mas pra pularmos dessa época distante pra contemporaneidade, eu vou mencionar mais uma observação intrigante do Stuart Mill. Parte da extravagância dos trabalhadores colarinho branco, essa gente profissionalizada, bem de vida, mas sem herança, sem título de nobreza, era que eles se viam como aspirantes às elites. Eles tentavam se misturar, fingir ser mais ricos do que eram, e quando você lê a literatura do século XIX, gente como o nosso Machado de Assis, ou o francês Balzac, que era o autor preferido do Marx, esse camarada não era o alvo preferido das sátiras sociais. Todo mundo via essa camada como uma camada ridícula, meio hipócrita, perdida em sonhos de opulência, e que mesmo que ganhasse na loteria e ficasse podre de rica, não tinha um acesso possível ao universo codificado e altamente protegido das elites. E os nomes dados para essa gente foram vários desde então. A gente ouve o termo novo rico, parvenu, na tradição francesa, os alpinistas sociais e por aí vai. Acompanhar os estereótipos se acumular em torno dessa figura é um exercício que nos leva ao tema de hoje, aos PMC, que é uma sigla em inglês, que significa Professional Managerial Class, ou a classe profissional administrativa. Como as traduções para esse termo são poucas em português, eu já vi como profissionais liberais, mas não é exatamente o termo, eu vou usar a sigla PMC daqui pra frente. E PMC foi um termo cunhado pela Bárbara e pelo John Ehrenreich em 1977, num artigo para a revista Radical America. A Bárbara, sobretudo, foi uma pessoa que deu continuidade à ideia e fez contribuições importantes para a sociologia do trabalho e para a teoria marxista. Os interesses declarados dela não era só a somar mais uma categoria abstrata ao já complicado campo das classes sociais, como se, além da classe trabalhadora, da classe média, da pequena e alta burguesia, a gente precisasse meter mais um grupo para complicar tudo. Não é isso. No início do artigo, os autores até justificam a posição e dizem que, embora eles estejam trabalhando com o esquema marxiano de luta de classes, que é um esquema que contém dois elementos centrais, o proletário versus o capitalista, mesmo assim, naquela época de passagem do fordismo para o pós-fordismo, havia várias identidades de classe. Assim, organizar lutas sociais, chamando todo mundo de classe trabalhadora, proletariado, era uma estratégia desastrosa, caso você quisesse chegar a algum lugar, porque era preciso saber como abordar cada uma de suas subdivisões, entender que cada uma tinha sua cultura própria. E os Estados Unidos têm um histórico bem singular por causa da Guerra Fria e do macartismo. Você tem várias perseguições a sindicalistas, a socialistas, dos anos de 1910 aos anos de 1960. O que a gente viu acontecer naquela época, naquele país, foi uma destruição sistemática de toda a organização até então construída para se opor ao bipartidarismo americano, que não engana ninguém. Lá nós temos dois partidos que, na prática, são os únicos que disputam alguma coisa para vencer. Existem outros partidos, além dos democratas e republicanos, só que eles nunca têm chance nenhuma. E não foi sempre assim. Os Estados Unidos já teve vários partidos. O Partido Socialista, por exemplo, estava crescendo a cada eleição na época de um indivíduo chamado Elgin Debs, nos anos 10, e meio século de perseguição sistemática depois, o establishment conseguiu o que queria. Ter só dois partidos burgueses com diferenças mínimas. democratas, republicanos, que, no fundo, são duas faces da mesma moeda. A política internacional dos Estados Unidos sempre vai ser a mesma com esses dois, por exemplo. E o que a Barbara Ehrenreich nota em 1977 é que a esquerda, que estava disputando postos de poder de fato, que estava aparecendo na mídia, fazendo parte do grande debate da política, era parte de uma classe muito específica. Não era mais uma gente sindicalizada, como ainda era no Brasil, na França, dessa época, por exemplo. Mas era uma esquerda de classe média, com mais anos de educação formal que sua contraparte operária. Eram os acadêmicos, os professores, assistentes sociais, engenheiros, gerentes, enfermeiras, médicas, administradores de nível intermediário. E essa gente toda tinha uma cultura muito diferente da cultura proletária. Não se tratava, eu cito, de uma minoria dentro de um movimento de massas de trabalhadores ou campesinos, mas da própria esquerda, da totalidade dessa esquerda. Essa era a esquerda que tinha sobrado, digamos, daqueles anos e anos de perseguição. PMC, portanto, surge como uma categoria analítica, que vai ajudar no exame de funcionários não proletários dentro da luta de classe e suas contradições nos Estados Unidos. E é que a gente distoa bastante do Michael Zweig, que diria Falar de PMC é só comprar mais uma ilusão de uma fatia privilegiada de trabalhadores que não se reconhecem como tal. E o casal Ehrenreich até concorda com isso. Contudo, não se trata de apontar se a identidade de um grupo é fruto de sua alienação ou não. Como o trabalhador de colarinho branco do Stuart Mill, por exemplo. É mais uma questão de encarar o seguinte fato. Tem milhões de pessoas que se enxergam como uma fatia intermediária entre os capitalistas e os proletários. E essa gente está começando a preencher cargos políticos e moldados de democracias nas últimas décadas. E o caso do Brasil foi clássico. O Brasil, quando se tornou democrático de novo, após a ditadura militar, elegeu o Fernando Collor de Mello, que mesmo vindo de uma dinastia política de séculos, se formou em Ciências Econômicas na Universidade Federal do Alagoas em 72 e se candidatou com um plano de fazer contribuições à economia próprias de um quadro técnico. Ele se expôs como um especialista, digamos. E sendo picareta que ele foi, é claro, ele fez lá suas contribuições na abertura do mercado nacional de importações que ainda não tinha uma estrutura institucional rígida. O FHC, mais ainda, ele não era exatamente um marxista, mas ele fez carreira na universidade como sociólogo progressista e depois vendeu até a mãe para o capital estrangeiro via privatizações, é claro. Mas todos se propuseram como PMCs, que, independente do espectro político que ocupavam, foram uma gente cheia de contradições. O apelo do político profissional, do quadro técnico, do cara que não é parte da velha tradição política, virou algo tão forte no Brasil que pariu uma aberração como João Doria, que é um cara cuja família está no poder desde a época da escravidão e que tenta esconder o fato, comprando essa imagem do PMC, do amigo dos profissionais liberais. A ideia de que a classe média estava mudando é um fenômeno que se estendeu por todo o século XX, na verdade, não é uma novidade dos Estados Unidos ou do Brasil. Isso surgiu lá desde o começo do fordismo e da multiplicação de cargos universitários até os anos 70. Na página 25 do artigo mencionado, os autores dizem que, nos anos 1950, a consolidação dos PMCs já se dá junto com uma grande promessa tecnocrata. Então, em áreas como a medicina e enfermagem, você tinha antes gente que vendia óleo de cobra nos becos, que vendia o bastro milagroso da moda, ou pior ainda, você tinha cirurgiões não licenciados que submetiam pacientes a seus experimentos, sem grande fiscalização. O barbeiro local cortava tumores, por exemplo, ele costurava seus pontos, caso você se cortasse feio, sem o nível de higiene que você espera em um hospital. E na área de enfermagem, as parteiras domésticas eram uma coisa muito comum e muito presente em comunidades, principalmente em comunidades carentes, e elas acabaram sendo ou proibidas ou desencorajadas com o tempo. No lugar delas, veio um setor importante da classe trabalhadora, enfermeiras, que precisou se especializar cada vez mais, conforme as décadas foram ocorrendo. Então, ser uma médica ou ser um enfermeiro, hoje, exige anos e anos de treino intenso. Isso gerou um tipo social diferente, uma camada à parte da sociedade, que se relaciona com o sistema de produção de bens, de um modo muito peculiar. Esse é o surgimento dos PMCs, no caso da medicina, mas tem vários outros casos. Quando eu falei de uma promessa tecnocrata, eu estou falando do entusiasmo generalizado frente a essa especialização. À medida que a medicina se aperfeiçoaria, haveria menos espaço para picaretas, a gente acreditava. E as demais áreas tinham à sua frente um caminho aberto para o progresso, para a melhoria dos serviços em geral na sociedade. Então, todo mundo passou a querer ter um filho, ou uma filha na universidade para que se tornassem os próximos engenheiros, farmacêuticos ou médicos do futuro. Para dar aula em escola pública, a mesma coisa. Surge a necessidade de curso universitário, antes não era preciso, e de constantes aperfeiçoamentos, cursos, etc. Conforme as exigências para os setores e serviços aumentaram, mais infla essa categoria de pessoas, o PMC. Um curso técnico ou experiência passada dá conta de profissionalizar um eletricista, um pedreiro, um encanador, por exemplo. Mas quem não trabalha com as mãos, cada vez mais foi relegado a um regime onde o aprendizado universitário era condição de ingresso à carreira. O que eu chamei de sonho tecnocrático, é óbvio, caiu por terra, por um motivo que eu já vou chegar. Mas, antes, um pouco de teoria. Tem um filósofo grego chamado Nikos Pulantzas, que sugeriu que a gente fizesse uma distinção entre o trabalho necessário para a produção de mercadorias e o trabalho necessário para a reprodução de relações sociais capitalistas. Já explico isso. Isso ele fez num livro chamado Classes no Capitalismo Contemporâneo, cuja tradução que eu tenho aqui é de 1975. E os termos do Pulantzas são importantes porque eles não resumem essa coisa toda a uma abstração, a uma distinção entre trabalho manual versus trabalho mental, entre trabalhador de colarinho azul versus trabalhador de colarinho branco. Não. Trabalho mental ligado ao ensino universitário pode ser um serviço essencial, de natureza mais técnica. Eu dei o exemplo da enfermagem, que é o caso clássico. Mas quase sempre ele se dará como um serviço de manutenção de instituições burguesas, da reprodução da forma como a sociedade burguesa está configurada. Então, o caso do jurista é mais óbvio. O jurista reproduz as relações de poder já existentes, montadas independentemente do que ele acha dela. Você tem juristas de esquerda. Mas se ele acha que o sistema carcelário está todo errado, se o direito de propriedade de dada época é enviesado para o lado do homem, injusto com a mulher, por aí vai, não importa. A Constituição e demais códigos jurídicos são burgueses. E por meio deles, a sociedade reproduz suas formas de vida. A forma como ela está estruturada. Então, o jurista é só mais uma peça no tabuleiro reproduzindo bem ou mal sua tarefa, fazendo sua política a favor de um grupo ou de outro nas suas decisões, mas é isso. E esse é o dado central da realidade do trabalho dos PMCs, segundo Pulantzas e o casal Ehrenreich. Historicamente, nos anos de 1970, pelo menos, tratava-se de uma categoria bem recompensada pelos seus serviços. Ela era mais valorizada até em termos de status social, comparando com um trabalhador da limpeza, por exemplo. porque sua função principal era mediar relações entre a classe trabalhadora e as médias e os capitalistas. Isso perturba um monte de gente, mas aqui a gente tem que concluir que assistentes sociais e professores, que geralmente são uma gente mais engajada, também estão nessa categoria e também são mediadores de classe. As diretrizes para você fazer o seu trabalho como professor estão dadas. Currículo escolar está feito já e por mais que você aplique Paulo Freire ou ensine umas coisas legais e progressivas para a molecada, seu objetivo dentro da instituição é criar novos trabalhadores. Não é criar pessoas fantásticas e criativas que vão tomar as rédeas da história e mudar os rumos do mundo. A escola brasileira é uma instituição burguesa. Nosso ensino é a ante-sala para décadas de exploração laboral. É isso. O problema novamente não está na atuação de professoras e professores. Não me entendam mal aqui. Muitas vezes essa gente garante as poucas coisas que prestam para uma criança e adolescente na experiência traumática que é a escola. O problema é que a sua profissão, sua existência social como trabalhador tem um molde ruim. Seu potencial e pilhas de livro que você lê não vão ser aproveitados pela escola. Se você tiver uma ideia inovadora, por exemplo, você é forçado a transmiti-la num artigo acadêmico que quase ninguém vai ler. Essa é a estrutura da inteligência brasileira, um desperdício de talento acumulado que poderia ser canalizado para a construção de algo grandioso, mas não é. Vamos entrar em detalhes técnicos aqui, referindo ao artigo The Professional Managerial Class da revista Radical America, volume 11, número 2, edição de março, abril de 1977. Na página 12, os autores vão dizer uma classe em todas as épocas de seu desenvolvimento histórico é caracterizada por uma relação comum ao fundamento econômico da sociedade, os meios de produção e padrões socialmente organizados de distribuição e consumo. Consumo é importante aqui. Classe é definida por relações reais entre grupos de pessoas, não por relações formais entre pessoas e objetos. As relações que definem classes emergem do local ocupado por um grupo numa divisão social ampla do trabalho, assim como os padrões básicos de controle acerca do acesso aos meios de produção e apropriação do mais valor social. E agora eles entram no aspecto cultural e comportamental, propriamente dito. Uma classe é caracterizada por uma existência social e cultural coerente. Membros da mesma classe compartilham um estilo de vida comum, precedentes educacionais, redes de parentesco, padrões de consumo, hábitos de trabalho e crenças. A existência social de dado grupo de pessoas é determinada não apenas por sua experiência no aspecto da produção, mas por sua experiência na vida privada. Fim de citação. Isso vai contra tudo que a gente viu na definição anterior do Michael Zweig, mas só à primeira vista. Logo depois, os autores vão nos lembrar que aqui, classe é uma abstração analítica. É pra ser encarada, portanto, como uma cultura e como qualquer cultura tem seus desvios, suas fronteiras porosas, suas exceições. Nas páginas seguintes, a gente lê algumas estatísticas dos anos 70 e os autores vão concluir que de 20% a 25% dos trabalhadores nos Estados Unidos são PMC. Cerca de 50 milhões de pessoas naquela época. Essa classe surge como uma necessidade da classe dominante por agentes que dessem conta de mitigar a violência crescente entre o proletariado no início do século e os capitalistas. Nesse contexto, a gente tem realmente greves que eram ocasiões em que dezenas a centenas de pessoas saiam na mão com a polícia, cediavam indústrias e galpões e geralmente as coisas não eram resolvidas à base de encarceramento igual é hoje. Quando você faz um protesto um monte de gente é preso acabou o protesto. Naquela época tudo era resolvido na rua no campo de batalha e a partir daí começa aquela profissionalização crescente da qual falamos anos e anos de universidade como exigência para se entrar num cargo desenvolvimentos da ética de trabalho ou melhor da substituição da ética da humanidade a ética da classe trabalhadora pelas regras da empresa que quase sempre é uma cartilha autoritária além da multiplicação da burocracia administrativa e você conhece bem gerente sênior auxiliar de assistente administrativo assessor da p*** que pariu plus esse é o tipo de cargo inútil que não existiu em nenhuma época da humanidade empresários vão justificar apelando para a ideia de que os negócios ficaram mais complexos e precisamos de novas capacidades só que aqui a gente tem um antiveberianismo sendo aplicado a sociedade capitalista está se tornando cada vez menos racional gerando cargos inúteis despente não só em termos de dejetos mas também em termos de funções sociais e o recém falecido David Graeber tem um livro famoso sobre trabalhos inúteis sobre esse tipo de trabalho que as pessoas acabam executando porque é o que paga as contas não é só a área de produção que exige novas funções de intermediação também a área do consumo passa a ter intermediários isso é um trecho brilhante do artigo que está na página 16 eu cito começando na década de 1900 o capitalismo de monopólio passou a depender do desenvolvimento de um mercado nacional de consumo itens que eram antes feitos em casa ou na vizinhança foram substituídos por produtos uniformes de corporações gigantescas serviços entre aspas que antes eram parte originária da cultura da classe trabalhadora foram eliminados por mercadorias concebidas e projetadas para além dessa classe e aqui os autores dão o exemplo das parteiras a parteira do bairro acaba sendo substituída pelo plano de saúde e quartos climatizados caríssimos dentro de hospitais eu continuo a penetração a penetração de mercadorias na vida da classe trabalhadora exigiu e continua a exigir um emprego massivo da educação por parte das escolas dos publicitários dos cientistas sociais dos cientistas domésticos dos especialistas entre aspas em educação infantil etc conforme a dependência do capital americano do mercado de bens de consumo aumentou a gestão do consumo passou a ser tão importante quanto a gestão da produção hoje a gente está cercado de publicidade e esse tipo de publicidade que você vê a todo momento no celular nas redes sociais por aí vai é uma publicidade gerida por uma equipe técnica imensa que vai desde o publicitário até o programador até o gerente de imagem da empresa toda essa gente está trabalhando uma gestão de consumo canalizando o seu consumo para determinada empresa corporação e padrão isso é importante isso é tão complexo hoje em dia quanto é complexo a linha de montagem e não é por acaso que os PMCs multiplicaram também porque eles estão envolvidos também nesse novo mercado de gestão de consumo e com isso se completa a ampla reorganização da vida da classe trabalhadora no sentido mais amplo do Michael Zweig do Marx e do Engels isso ocorreu tanto em casa quanto no trabalho no espaço da cidade a cultura autônoma da classe trabalhadora acabou sendo substituída pela cultura de massas arquitetada milimetricamente por equipes de PMC sob monopólios de mídia e o pessoal de relações públicas você tem igualmente a atomização dos interesses da classe trabalhadora para os interesses privados você pensa no interesse da sua família e de você mesmo além do desmonte da coesão entre trabalhadores na mesma área vivendo a mesma vida com o mesmo salário que era algo que antes dava base para sindicatos fortes e autogeridos nos Estados Unidos esse processo foi ainda mais longe do que no caso do Brasil lá o movimento sindical é mais fraco do que aqui e se por exemplo hoje a gente tem o SUS se a gente tem boas universidades públicas lá a recriação a saúde a educação foram todas submetidas à lógica do consumo privado só liberar o otário acha que a vida cotidiana dos Estados Unidos é legal e é fácil então se sua mulher ficar grávida nos Estados Unidos você pode ir vendendo seu carro porque o custo médico que você vai pagar num hospital durante o período da gestação até o nascimento da criança é em média 10.800 dólares equivalente a uns 50 mil reais ele chega a 50 mil dólares dependendo da região dos hospitais que você escolher e é por isso que é um ato de virtude virar um tapa na cara de qualquer corno que falar na privatização do SUS não queira ver o caos a que isso levaria para quem quiser a estatística desses custos de hospital eu deixo aí um link na tela ou nos comentários do agregador o resultado desse processo cheirou o que o casal Ehrenreich chama de um racha em dois dentro da classe trabalhadora duas culturas hostis coexistem dentro da mesma classe a partir desse momento e aqui é a tese central e contribuição preciosa para a teoria de classes do marxismo nesse caso dos Estados Unidos dos anos 70 você tem uma divisão que resulta num antagonismo objetivo no seio da classe trabalhadora que gera rancores e divisões mesmo no processo de luta de classe contra a burguesia e donos da coisa toda porque dentro da mesma empresa você vai ter o zelador que faz o trabalho manual e ele vai ser gerenciado por um outro trabalhador só que eles vão se ver como parte de duas coisas diferentes eles vão viver em espaços públicos da cidade totalmente diferentes isso dificulta a luta de classe de uma forma nunca antes vista a questão do rancor cultural entre gente que trabalha com as mãos e os PMCs vai ser algo desenvolvido num artigo posterior dos mesmos autores chamado The New Left foi lançado na mesma revista alguns meses depois eu deixo aí referência esse artigo é uma análise da nova esquerda dos Estados Unidos que a rigor ainda está em algumas alas do partido democrata e o seu surgimento pode ser resumido assim PMC como a gente viu é uma classe por excelência contraditória dividida entre a lealdade e aspirações pela classe dominante e sua presença na classe trabalhadora pelo menos do ponto de vista político e esse misto de elitismo e militância anticapitalista das classes educadas ficou evidente nos anos 60 cujas expressões se vê nos movimentos estudantis contra a guerra do Vietnã por exemplo foi um movimento lutado em partes por PMCs com os hippies com os movimentos ecológicos por exemplo da Rachel Carson pra frente com o movimento de liberação feminina só que não no movimento do direito civis que tem uma presença de PMCs só que foi a rigor organizada pelos proletários socialistas os movimentos anteriormente citados eram todos contra o sistema só que geralmente eles mostravam um asco moralista antiproletariados as minorias e sua cultura então a gente tem essa esquerda ativista nova que entrava em choque com os movimentos socialistas também elas associavam os socialistas ao totalitarismo soviético e a uma suposta variante da sociedade de controle e também entrava em conflito com os movimentos negros porque enquanto as comunidades negras da época queriam universidades pra educar seus filhos garantir melhores chances dos seus filhos pra competir no mercado de trabalho os hippies queriam o desmonte da universidade e uma reestruturação lisérgica transcendental das instituições de ensino uma diferença imensa aqui o Carl Davidson que foi um cara que participou de toda essa new left essa nova esquerda acabou fazendo um mea culpa do tipo de alienação que as pautas de sua geração já estavam mostrando em meados de 1967 que é o fim da new left e eu cito o que os estudantes podem fazer? organizar lutas contra as regras de dormitórios universitários parece frívolo em comparação com as rebeliões do gueto nós organizamos alunos contra o alistamento compulsório embora o exército seja composto por jovens rapazes que são pobres que são negros espanoh americanos caipiras ou do proletariado de todas as esferas menos da esfera dos acadêmicos estudantes estão sendo oprimidos bobagem estão sendo é treinados para serem os opressores ou subordinados os opressores uma lição histórica derivou daqui porque com a decaída da new left deu-se o surgimento do que estão chamando de esquerda liberal que é uma esquerda tão light e reformista que dá até desgosto chamar de esquerda e que se ilustra pela figura do Barack Obama e da Kamala Harris e deu-se também no campo da teoria uma autoconsciência crítica da identidade dos PMCs que foi um tipo de consciência de classe negativa ou uma consciência da necessidade de se trair o aspecto elitista dentro do grupo o John e a Barbara e a Hanreich escrevem esse artigo como um acerto de contas digamos um resumo desse movimento de reavaliação dos papéis dos acadêmicos e profissionais dentro da luta de classes não é falar os PMCs tem que acabar não é entender que os PMCs precisam de uma reforma interna para se aliar à luta de classes esse é o objetivo e os autores apostam primeiramente no seguinte antes de tudo a gente tem que entender as origens dos PMCs seu histórico e seus dilemas de classe o alerta da página 21 é central para a gente pensar nos próximos passos também no Brasil e eles dizem há um número crescente de intelectuais radicais jovens da classe trabalhadora uma gente que foi provida com uma breve exposição à educação superior só que foram atiradas de volta para suas ocupações proletárias em função da crise econômica dos anos 70 e aqui é claro eu nem preciso explicitar os paralelos com o Brasil após a era Lula em que um monte de gente da classe trabalhadora foi para a universidade conseguiu se educar só que hoje você tem gente com doutorado que está dirigindo o Uber para pagar as contas eu volto a citação a relação entre os PMC e a classe trabalhadora é complementar nenhuma classe detém uma ideologia pura nenhuma deixa de ser influenciada pela outra ou mesmo pela classe dos capitalistas é na natureza dessa relação que a cultura no sentido amplo de conhecimento ideias e história incluindo uma crítica sistemática do capitalismo em si é ainda dominada pelos PMC desse sentido a percepção do Lenin num texto como o que fazer continua verdadeira a possibilidade de construir um movimento de massas que busque transformar a sociedade por completo depende da aliança entre a visão e a militância do proletariado por um lado e a tradição do pensamento socialista mantida viva por intelectuais da classe média os PMC fecho citação em termos de definições técnicas a gente pode dizer que essa versão da teoria supera mesmo o Nico Pulantzas no livro que a gente citou isso pelo seguinte motivo o Pulantzas escreve algo equivalente aos PMC só que no final ele acaba chamando essa gente de nova pequena burguesia isso é um erro técnico de teoria porque no manifesto partido comunista você tem a definição da pequena burguesia como pequenos proprietários vindo de uma época feudal eles são resquícios portanto de um sistema anterior tratavam-se de herdeiros antigos dos vassalos proprietários hereditários de empresas de terrenos de casas de fazendas só que ao mesmo tempo uma gente sem o grande poderio de produção sem o controle de tecnologias e de trabalhadores que os burgueses têm por exemplo assim na luta de classe do capitalismo industrial a pequena burguesia está fadada à extinção ela é irrelevante para o processo de acumulação de capital assim como para o processo de reprodução de relações sociais capitalistas já os PMCs cumprem uma função contrária eles mantêm hospitais e indústria farmacêutica funcionando eles ensinam nas universidades e nas escolas eles fazem a máquina jurídica rodar eles são essenciais para a gestão de autoridade sobre o trabalho produtivo a Bárbara e Renreich sobretudo vai continuar escrevendo sobre o tema até hoje ela tem um livro chamado Bait and Switch de 2006 que é um livro que eu ainda estou terminando de ler mas mostra algo com o que a autora não contava lá nos anos 70 houve desde então uma criação de uma cultura dos PMCs com o surgimento dos coaches de carreira da autoajuda empresarial naquela mudança profunda de vocabulário que a gente vê dos anos 70 para cá então gente profissional colarinho branco hoje não fala que está desempregada ela fala que está em transição está entre empregos você tem um racha entre o proletariado e os PMC portanto que só aumentou desde então sendo PMC você não é um autônomo sem plano de saúde lascado sem garantia nenhuma você vai dizer que é empreendedor você vai dizer que é chefe de si mesmo e por aí vai então o nível de alienação aumentou esse pessoal acabou internalizando a culpa do próprio insucesso do seu mercado e dizendo que é fruto de sua incapacidade pessoal o problema nunca é do sistema essa espécie de religião new age ao contrário que assola o neoliberalismo é brilhantemente descrita nesse livro e conta como uma prova de que os PMCs que não se radicalizaram que não se politizaram não aprenderam nada com a experiência da nova esquerda o tratamento detido desse livro vai ficar para outro episódio mas eu já adianto aqui que a treta entre PMC e classe trabalhadora só aumentou nessa época e precisa ser muito bem pensada para o avanço da luta de classes e aí e aí Amém.